Bom dia a todos, bom dia. QG do celular, Leste de São Paulo. Seja meu amigo, se roda. Olha o carro dele aí, Highlook. Olha, 2023, hein? Que bonito, olha o carro. Olha o farol desse carro, pra você ver que bonito, hein? Olha. Olha, motorzão ligado aí, olha. Olha a roda desse veículo, hein? Highlook, olha que bonito. Olha o símbolo aí, tá vendo? Show, espetacular esse carro aí. Olha, meu amigo, se roda com a família dele brilhando aí, você vê que bonito, ó? Olha o painel desse veículo, que bonito, hein? Olha o filhinho dele lá, ó. Olha o painel desse carro, isso é uma máquina, viu? Highlook, olha o som. O painel show, hein? Agora a gente quer, mano, ó. Meu amigo, Silvaldo, gente boa aí. Silvaldo, aqui, gira o celular, você tá gravando esse artigo, esse vídeo aí, ó. Ó, tem até... É certo aqui, não certo, né? Do lado, ó. Aqui o carro, mais um pouquinho. As duas portas do carro tem, o Highlook, né? Ó, aqui, ó. Baixo, ó. Show. Que bonito, ó. Ó, queijeiro celular, alerta de São Paulo. Grava esse artigo com o maior amor e carinho para o povo aí dessa terra, né? Porra. Ó, que bonito, hein? Queijeiro celular, alerta de São Paulo, hein? Deus abençoe. Deus abençoe todo que vê esse vídeo aí, ó. Queijeiro celular, alerta de São Paulo. Deus abençoe. Esse é o meu amigo queijeiro aí, que a gente se encontra desde o começo, entendeu? Na realidade, entendeu? Nós vemos de lá de baixo, hoje nós estamos conquistando tudo junto, entendeu? É o meu parceiro e meu amigo aqui. Aí, ó. Amigo, Silvaldo de Ferraz, a gente boa pra caramba, hein? Deus abençoe, Silvaldo. Sua família, sua descendência, sua linhaide. O Senhor vem brilhar cada vez mais da sua pessoa, dos seus filhos, viu? Se vem obedecer, são lindas palavras, seus bons ensinamentos. Deus abençoe, Silvaldo. Queijeiro celular, alerta de São Paulo.